Na manhã desta segunda-feira, viemos até aqui na delegacia de polícia para falar com o doutor Cláudio Mendes, delegado de polícia civil de Coruatá, para falar sobre a prisão do empresário Francisco Reis Lima, o Chico do Bena, que mais uma vez foi preso pela polícia civil. Vale lembrar que no último dia 24, Chico do Bena foi preso por porte ilegal de arma e por retenção de cartões. Logo depois da prisão, as pessoas que tiveram os cartões retidos por ele, foi chamado à delegacia para prestar depoimento. Nos depoimentos, a polícia acabou descobrindo que a maioria deles receberam dinheiro do Chico do Bena, ou seja, empréstimo, com taxas de juros exorbitantes, segundo os policiais, característica total crime de agiotagem. A polícia pediu a prisão preventiva dele e que foi decretado pela justiça. O mesmo foi preso, trazido para a delegacia, agora está a cargo da justiça. O delegado Cláudio Mendes falou da prisão do empresário aqui ao Coruatá, na TV. Como é conhecimento da sociedade Coruatá, no dia 24 de maio nós cumprimos o mandato de busca na Center Pharma, que é a farmácia de propriedade do Chico do Bena. E nesse dia, como foi vinculado na imprensa, nos blogs, foram encontrados dezenas de cartões magnéticos de banco de pessoas idosas, bem como de funcionários públicos, principalmente funcionários públicos municipais. Esses cartões todos estavam com senha. Além disso, também foi encontrado um revólver e munição. Então, ele foi autuado nesse dia por esses dois crimes, que foi a posse irregular de arma de fogo e munição, e também, em razão de estar, de posse de cartões magnéticos de idosos, que está previsto no Estatuto do Idoso como crime. Então, como a lei determina que o delegado de polícia ia efetuar a prisão do indivíduo por esses dois crimes, determina que seja arbitrada uma fiança. E assim foi feito. Foi arbitrada uma fiança de 25 salários, 25 salários mínimos. Ele efetou o pagamento da fiança e ganhou liberdade. Só que, a partir daí, o inquérito começou a ser desenvolvido. As investigações foram dadas prosseguimentos. Nós ouvimos aqui cerca de 50 pessoas que vieram buscar a restituição dos seus cartões, que foram apreendidos. E dessas pessoas, entre idosos, como falei, e funcionários públicos, principalmente, confirmaram que o Chico do Bena emprestava dinheiro a juros, juros esses exorbitantes, acima do mercado. E, além disso, ele não tem autorização do Banco Central para realizar empréstimos. Então, ficou bem constatado, além daqueles dois crimes que ele já tinha sido preso, um terceiro crime, que é um crime da lei de usura, que é conhecido também como agiotagem. Então, ali, diante desses fatos novos que surgiram, desse novo crime, que ele, no interrogatório dele, aqui na época da prisão em flagrante, negou que ele prestasse dinheiro a juros. Então, diante disso, para a manutenção da ordem pública, tendo em vista a grande quantidade de vítimas, nós resolvemos solicitar para a justiça a prisão preventiva do Chico do Bena. Na sexta-feira foi decretada a prisão dele, e no domingo nós demos cumprimento, ontem, a essa prisão. O Chico do Bena foi trazido até a delegacia para dar cumprimento ao mandar de prisão. Em seguida, foi expedido o exame de corpo de delito, que é o protocolo a ser feito antes de conduzir o indivíduo ao presídio. Lá ele foi visto pelo médico, foi constatado que estava tudo bem, e de repente ele simulou que estava passando mal. Mas, claro, o médico, tomando todos os cuidados, fez todos os exames do Chico do Bena, inclusive exames do coração, exame de sangue, foi feito todos os exames e nada foi constatado, ou seja, ele está com a saúde dele de ferro. Só que, pela influência dele, ele conseguiu uma internação no macro-regional, claro, com autorização do médico. Ele foi internado lá, via os laudos lá do médico, ele não tem absolutamente nenhum problema de saúde. Mas a gente vive num país, que infelizmente quem sofre é pobre, porque a pessoa quando tem dinheiro, infelizmente consegue o quê? Em vez de ir para o presídio, ficar internado no hospital, até de repente ele conseguir um abascópio no tribunal. Mas ele está lá, ogemado, no pé da cama, deitado, se fingindo de doente, e dizer à sociedade que ele não tem absolutamente nada. É triste porque o indivíduo desse, que vem fazendo vítimas, há muitos anos aqui na cidade, vítimas, por que digo isso? Muitas pessoas têm... Muitas não, algumas, poucas pessoas têm defendido o Chico do Bena, dizem que ele fazia na caridade, quando emprestava dinheiro. Mas eu quero dizer o seguinte, que o inquérito policial demonstra que principalmente pessoas idosas, que recebem o seu benefício, que é um salário mínimo, essas pessoas têm sofrido muito com essa agiotagem. No final do mês, no começo do mês, quando iam receber seu benefício lá, tinha um idoso que não recebia nem a metade do valor. Ele descontava ali o valor dos juros, do empréstimo, e repassava às vezes nem metade do benefício daquela pessoa. Eu recebi duas idosas aqui, que pelo menos uma aqui até chorou, dizendo que não tinha nem o que comer, porque ela tinha três crianças, três netos que ela sustentava, e o benefício dela, que já estava menos da metade, ela não conseguia ter dinheiro até o final do mês, que o salário mínimo já é pouco, imagina a metade. E eu fiquei até com pena, arrumei até R$ 25,00 aqui para ela, que eu tinha aqui, dei para ela esse dinheiro, ela agradeceu, porque ela disse que não tinha nem o que comer aquele dia. Então, para essas pessoas que defendem uma agiota, qualquer agiota, não sabe o que estão dizendo, porque são pessoas que trazem um prejuízo muito grande a essas pessoas que infelizmente estão passando por necessidade, vão lá, pedem um dinheiro e depois se arrependem, porque os juros realmente são bastante altos. Quando terminar essa estada dele no hospital, que está doente, entre aspas, qual será o destino? Isso, assim que o médico, o médico da UPA, o que aconteceu? Ele remeteu para o macro, para que fosse avaliado por um cardiologista, o Chico do Bena. Mas, os lados já tinham constatado que não tinha absolutamente nada. Mas, claro, como o médico não era cardiologista, ele não quis assumir, se comprometer em dar alta para ele. Agora, o mais interessante, que no macro regional foi conseguir um leito para ele imediatamente, coisa que eu sei que não é fácil conseguir um leito tão rápido como foi. Mas, assim que ele receber alta, infelizmente a gente sabe que só vai ter um cardiologista na sexta-feira, então, assim que ele receber alta, ele vai ser encaminhado para o presídio. Isso aí não tem jeito. Isto é, se ele não conseguir a liberdade dele pelo Tribunal de Justiça, através de um habeas corpus. Mas, aqui, pelo menos na comarca de Coroatá, eu acredito que o judiciário, já sabendo dessa situação, não vai conceder ainda a liberdade provisória para ele antes desse inquérito acabar. Porque, justamente, um dos medos que nós temos é que essas pessoas que ainda faltam, é prestar depoimento aqui, possam ser coagidas até pela presença dele mesmo, que é uma pessoa que, inclusive, ficou provado aqui que anda com capanga. Porque ele foi preso e, com ele, foi preso um segurança que estava com um revólver na cintura. Então, isso aí intimida qualquer pessoa e o mandaí-pris avisa justamente deixar as pessoas a deporem aqui na delegacia com tranquilidade.